Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje é um vídeo realmente diferenciado, né? Tô bem feliz e quero compartilhar esse momento com vocês, tá? Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! O vídeo vai ser bem dinâmico, bem espontâneo, nem fiz o roteiro, nada pra esse vídeo, vai ser bem direto, tá? Bem bacana, bem descontraído mesmo pra compartilhar essa felicidade com vocês. Conforme vocês viram aí na thumbnail, na capa do vídeo, eu recebi uma caixa enorme de um inscrito aqui do canal que se tornou um grande amigo, a gente se fala todo dia, a gente dá risada, a gente troca experiências, né? É o Igor, que é um super querido, inclusive ele é membro aqui do canal, faz parte aí do nosso Perfumolândia Club. É mais um queridão aí que o YouTube me deu, um amigo realmente. Obrigado aí, meu parça, né? Chamo ele de meu parça de nicho. Além, é claro, dos presentes que ele me mandou, que vão contribuir aqui pra material aqui no canal, pra aumentar a minha coleção, que é sempre muito bom, né? É, eu agradeço o gesto, né? A amizade, enfim, a atitude dele, né? Tudo mais. Ainda mais agora, nesses tempos de pandemia, é difícil, né? A gente ter um contato com a pessoa e tudo mais. E mesmo ele não me conhecendo pessoalmente, a gente já criou um laço bem legal, uma amizade bem bacana. E ele me mandou aí uma caixa recheada. Na verdade, foram duas remessas, né? Me mandou até presente de aniversário adiantado, eu faço aniversário dia 1º de agosto. E ele já me mandou meu presente de aniversário, eu vou mostrar aqui todos os perfumes pra vocês. Aqui a caixa, ó. Caixa bem pesada, cheia de coisa. Vou mostrar aqui pra vocês. E queria deixar aqui publicamente, sei que ele é meio tímido, não gosta muito de exposição, mas eu queria deixar aqui publicamente o meu agradecimento, não só pelos perfumes, né, que é uma coisa material, e sim pela sua amizade, tá bom? Muito obrigada mesmo, significa muito pra mim. São vários perfumes, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível pro vídeo não ficar muito longo. Mandou com cartinha, né? A letra dele, inclusive, é uma letra linda. Mandou aqui, então, esse daqui que foi um dos presentes, que no caso aqui é o meu presente de aniversário, né? Ele sabe que o Wayman Cryptomint é um dos meus perfumes favoritos. A Thay também gosta bastante quando eu uso. Então ele me presenteou aqui com o Wayman Cryptomint, sabendo que eu gosto muito desse perfume. Então agora eu tenho dois na coleção, né? O meu, que eu já tinha, e agora tenho mais um aqui, que foi o presente que ele me mandou de aniversário. A Thay também ficou super feliz, né? Porque ela falou, nossa, não sei se o presente é pra você ou é pra mim. Presente duplo. Tá vendo? Presente duplo. Ela gosta bastante desse perfume, né? Então foi um presente duplo aí pra agradar tanto a mim como a Thay também, né? Vamos lá. Ele me mandou também aqui, ó, o Pure Access Night. Vocês podem perceber, gente, que os perfumes são novos, inclusive no celofane. São perfumes que são da coleção dele, né? Que alguns ele nem chegou a usar, só abriu e tudo mais, só pra sentir o cheiro, testar. Estão novíssimos. Eu falei pra ele, cara, por que que você não vende? Por que que você não troca por algum outro que você goste? Sei lá. Não adianta. Ele não quis, gente. Ele falou, não, eu vou te mandar. O bichinho é tinhoso, teimoso. Não adianta falar com ele, não. Ele me mandou, então, aqui o Pure Access Night, que eu também já tenho na coleção. Um perfume maravilhoso, com caramelo, cacau. Um perfume noturno, assim como o próprio nome diz, né? Realmente uma fragrância maravilhosa, que agora eu tenho um backup aqui pra utilizar, usar e abusar sem medo. Outro perfume que ele me mandou foi esse daqui, ó. O Saint Man Insignia. Esse daqui é um dos perfumes que eu queria muito ter na coleção, porque quem me conhece sabe que eu amo os perfumes de Caroline Herrera, né? Eu faço coleção da linha VIP, tenho todos os perfumes e tudo mais. E eu queria esse daqui, que é uma edição limitada também. Um perfume maravilhoso, com nota de rosa. Realmente um perfume maravilhoso, né? Com especiarias. A nota de rosa se destaca bastante aqui nessa fragrância. Realmente um perfume maravilhoso. E agora eu tô bem feliz tendo essa belezinha na coleção. E é legal porque é uma edição limitada. Eu acho que nem encontra mais esse perfume, né? Então, receber esse perfume, ter todo esse carinho e poder ter essa fragrância na coleção é sensacional. E o outro perfume foi esse aqui, ó. O Strong Refuel Intensely. Eu tenho o Strong Refuel tradicional na coleção e confesso que quando eu testei o Intensely, eu gostei ainda mais. Eu conheci, na verdade, através de um contratipo da Parfum, né? Que foi o Strong Intense, que eles lançaram aí na época. Eu testei por decante e tudo mais. O original eu gostei, né? Acho que foi até em loja, não foi nem decante, não. E aí eu fiquei, né, querendo ter ele na coleção, já que eu tenho o Strong Refuel tradicional. Esse daqui eu gostei ainda mais. E agora eu tenho ele aqui na coleção também. Um perfume mais doce. Ele é mais doce, tá? E mais noturno que o próprio Strong Refuel tradicional. Então, se você gosta de fragrâncias gourmands, perfumes mais aquecidos, ideal pra ser usado agora no friozinho, né? Também pra sair à noite, combina muito bem. Então, agora eu tenho aqui o Strong Refuel Intense ali na coleção também. Outro perfume que esse danado me mandou, me fez uma surpresa, foi aqui, ó. O 2&2 Vip Meem Par Fever, que também é um perfume de edição limitada de Carolina Herrera. Eu tenho já um frasco. E esse daqui não se acha mais, né? Tá bem difícil de encontrar. Então, agora eu tenho um backup também pra utilizar e ter na coleção. Ainda mais eu que sou fã e gosto, faço coleção da linha. É sempre bom ter um aí de backup, né? Deixar ali guardadinho. Então, ele me mandou esse aqui também, ó. E tá cheio. E esse daqui, que é o Pure Excess Tradicional, é um perfume que eu confesso que eu não gosto muito, né? E tudo mais. E ele, mesmo sabendo disso, me mandou mesmo assim que eu vou tentar fazer um concurso cultural aqui pra vocês, né? Pra presentear algum dos inscritos aqui do canal, algum inscrito ou inscrita, já que aqui no YouTube não é permitido fazer sorteios. Então, eu vou ver uma maneira de fazer um concurso cultural, alguma coisa do gênero mais pra frente, pra poder beneficiar, né? Um inscrito ou inscrita aqui do canal Perfumolândia, tá bom? Então, esse daqui eu vou deixar separadinho. O cara é tão gente boa que ele não pensou só em mim, né? Tipo assim, ele mandou mesmo sabendo que eu não sou fã da fragrância, já com o intuito de fazer algo especial aqui pro canal, né? Isso aí é muito legal. Agora eu vou mostrar três fragrâncias que ele também me mandou, que são perfumes que eu não conhecia, né? Eu não tinha acesso a essas fragrâncias, nunca tinha sentido, só ouvido falar. O primeiro deles é esse perfume aqui, que é o Burberry London. O outro, esse aqui é o meu segundo contato com o perfume da Burberry, né? Esse daqui, ó. Gostei muito, muito desse perfume, tá? Ideal agora pro friozinho, né? Perfeito, aquela nota de tabaco, um tabaco adocicado, com especiarias. Canela, realmente uma fragrância maravilhosa. Na saída ele tem um toquezinho como se fosse de um perfume old school. Ele tem como se fosse, né? Aquela nota de pinho do perfume Paul Green de Ralph Lauren. Então, na saída você vai sentir como se ele fosse um perfume old school. E logo na sequência ele muda totalmente. Já vem com essas nuances de tabaco, tabaco adocicado, com bastante canela, especiarias. Um perfume noturno, aquecido, tá? Bastante sedutora. Eu gostei muito aqui do Burberry London. Esse foi o meu segundo contato com o perfume da Burberry. Como eu falei pra vocês, o primeiro foi o Mr. Burberry Indigo, que já tem uma resenha dele aqui no canal. E o segundo, então, aqui, Burberry London. Realmente uma fragrância que eu gostei bastante. Perfeita pra estar sendo usada agora nesse friozinho, né? Tá um friozinho bem gostoso aqui em Floripa. Então, vou poder usar aqui. Realmente essa fragrância eu gostei bastante. E o penúltimo perfume, é um perfume que várias pessoas já conhecem. Provavelmente você aí do outro lado também conheça. Que é o famoso Cherious Rouge, tá? Realmente é uma fragrância que eu tinha um certo receio. Achei que ia ser muito apimentado, muito forte. Ou, sei lá, estranho. Mas acabei gostando desse perfume, viu? Não é nada, assim, surpreendente. Não é nada, nossa, meu Deus, que perfume é esse? Mas é um perfume muito gostoso, sim. Tá? Gostei de conhecer. Inclusive, vou preparar aí pra vocês um vídeo, né? Com perfumes com nota de pimenta. Se você achou interessante essa ideia, deixa aqui nos comentários, né? Fazer um vídeo aí com perfumes spice da minha coleção. Profumes com nuances apimentadas. Se você curtiu essa ideia, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Realmente uma fragrância também pra uso noturno, clima ameno ou frio, tá? Não é um perfume pra ser usado no calor. E por último, não menos importante, o perfume aqui, ó. CK One Shock. Um perfume aí de Calvin Klein. Um perfume muito gostoso também, mas pelo que eu vi e também pelo que o Igor me falou, é um perfume gostoso, nada surpreendente, mas que não dura muito tempo na pele, né? Uma pena, porque é um perfume gostoso de se sentir, tá? É realmente uma fragrância aí legal pra ter também, pra usar de repente em saídas mais rápidas, né? Onde você não precisa estar perfumado por muitas horas. Pode ser que ele atenda bem aí nesse quesito, tá bom? Então, essas foram as minhas surpresas, né? Os meus presentes dessa caixa maravilhosa, bem recheada, que eu recebi aí do meu querido Igor. Meu parça de nicho. Muito obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. E se vocês tiverem alguma sugestão, dica, crítica, construtiva, alguma coisa do gênero, ou queira que eu faça algum vídeo aqui no canal, seja de resenha de algum desses perfumes, alguma coisa do tipo, deixem aqui nos comentários, que eu vou tirar um tempo pra ler e responder a todos vocês, beleza? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.